Música 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 ... ... ... ... ... A paz? Everybody sing Se inscreva no canal. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu não me chamo de limbo, a espetá-la Eu não me chamo de puisque eu não te amo Eu não me chamo de contes que o sol Eu não vejo Atchoo do 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 Atchoo do 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 Atchoo do do Yeah I'm so good with that today For me to come back today Eu não quero mais 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 So, I give you today Então, eu não posso te dar um prazer Vamos! O que é isso que eu sou? Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL